E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui com o meu amigo Matheus, investigador de polícia. Fala pessoal, tudo certo? Nós vamos gravar uma entrevista, um novo vídeo para o meu canal no YouTube, que o Matheus vai tirar todas as dúvidas sobre todas as fases do concurso de investigador e outras dúvidas que vocês tiverem quanto aos estudos, quanto à carreira. Lembrando aí que o próximo concurso já está para sair e qualquer dúvida que vocês tiverem, sugestões de perguntas, manda aqui no Instagram da Natália, que a gente vai responder tudo na entrevista. Isso aí pessoal!